O Yarley é um jogador referência com relação aos demais do grupo, pela sua experiência, pela sua liderança que exerce perante o grupo. Chegou num momento importante do clube, em termos de recuperação, de ter a necessidade de vencer, então isso aconteceu com a presença dele dentro de campo. Mas é um atleta que a gente sabe que em algum momento, de repente, possa perdê-lo. A gente esperava sempre em função de um cartão, que isso faz parte normal, um jogo só. Então a gente se preocupa com relação à lesão, que pode tirar esse jogador por mais jogos. Então a gente espera que ele tenha condições, o mais rápido possível, para estar junto com o grupo em busca do objetivo principal que o Goiás procura nesse ano de 2011. Ele, na verdade, está relacionado, está fazendo tratamento, mas a gente tem a lógica que a gente gostaria que ele pudesse estar em campo amanhã. Mas a gente tem que ter todos os cuidados possíveis, a gente não descarta, porque é um jogador que se dedica bastante com relação ao tratamento que ele vem fazendo. Então a gente vai aguardar até o momento antes do jogo, mas se o jogador realmente não tiver condições, não tem como sacrificar, até porque, é como eu falei antes, você pode tentar fazer com que esse atleta vá para o jogo, mas você, de repente, possa perder o atleta para mais dois, três jogos para frente, aí realmente seria um prejuízo muito maior.